Além disso, você tem a opção de Capacity On Demand, que é basicamente a opção que você pode habilitar os cores, por exemplo, dos Database Servers, por demanda. Então, existe uma quantidade mínima de cores, normalmente, que são habilitados e você pode ir crescendo na medida que houver necessidade. Então, é bem legal falar sobre isso, que você consegue, muitas vezes, um alto custo a questão de licenciamento. E, com isso, você consegue crescendo e fazendo aquisição de licenças de acordo com a necessidade. Não é aquela necessidade de fazer aquela aquisição absurda de licenças de uma vez. Vai crescendo de acordo com a necessidade. Isso é bem legal. E os racks também são totalmente flexíveis. Então, aqui a gente está com a máquina full, mas você poderia começar com o Exadata 8, que são basicamente dois DB nodes com somente um processador e três storage. Então, essa é a configuração inicial. Depois vem a configuração do Exadata Quarter, que são dois DB nodes com dois processadores habilitados. Então, ele já tem, realmente, a capacidade dobrada no Quarter, mesmo ocupando o mesmo tamanho físico no rack de dois servidores aqui e três de storage aqui embaixo. Beleza? Um pedaço... Um pedaço... E o... E o... E o... Obrigado.